Música Conner Azul representando a Academia Brutus Senhoras e senhores, recebam Mota! Música E o seu adversário do corner vermelho Representando a Academia C.T. dos Cria Senhoras e senhores, Maranhão Música Música Muito bem senhoras e senhores Lembrando que essa luta é uma luta de Muay Thai e Amador Portanto, previsão 3 rounds de 2 minutos O árbitro responsável por esse combate Será o Coringa Música 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 Vamos lá, vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL